Cara, como é que um molequinho aqui de Araguari, franzinho, que você era bem magre ali, né? Almeja, sei lá, começa a pensar em ser um capitão de uma das polícias mais respeitadas do país. Como é que isso surgiu? Pois é, Roberto. Eu falo assim, cara, eu sempre sonhei em realmente ser policial, cara. Ser policial e militar. Era meu sonho. Eu lembro que a gente saiu daqui de Araguari e fomos pra Anhanguera, eu ainda era muito pequeno. E ali a gente se estabeleceu e eu lembro que eu morava do lado do destacamento da polícia militar, né? E do lado mesmo. Então ali, cara, eu vivia ali naquele meio. Eu saía de casa depois do almoço e ia dormir lá no destacamento. Então assim, foi uma coisa que desde criança mesmo, e eu nutri esse sonho, fui crescendo, me formei na faculdade, né? Sou bacharel em Direito e eu nunca tive vontade, cara, de ser juiz, de ser promotor, de ser delegado. Não menosprezando, mas meu sonho era ser policial e militar. Até conquistar esse sonho, eu entrei na polícia como soldado e eu já falava, comentava muito com a minha esposa que se Deus não me abençoasse com mais nada, eu já tava satisfeito. Tava dentro de uma instituição que eu sonhei em estar, tinha de onde prover o sustento da minha família, tinha um lugar estável, né? Pra aposentar. Então, a polícia militar realmente, ela é a realização de um sonho. Caraca, moleque. Como é que é isso? Você dormia perto da polícia? Como é que era esse negócio aí? Não, era realmente na polícia. A Anguera é uma cidade muito tranquila, né? Você conhece, né? Ah, tá. Fui lá, fui lá, fui lá. A Anguera é uma cidade muito pequena, muito tranquila. Então, assim, ali não é aquela cidade que toda hora tem ocorrência, que demanda muito a polícia militar. Então, era um ambiente tranquilo. Então, eu ia pra lá, os policiais cuidavam, colocavam pra dormir. Às vezes, o próprio policial passava lá em casa, dava aquele grito, eu já ia pro destacamento. Você via aquilo ali com admiração. Exatamente. Exatamente, essa é a palavra. Aqueles policiais ali que eu convivia, serviram realmente de inspiração, de referência, e isso foi crescendo. Pô, você queria policial por quê? Por estar na rua, o que era que você achava que era diferente, por exemplo, de ser um delegado ou de ser um juiz? Exatamente, ô Robertinho. Assim, cara, a polícia militar é aquela polícia que chega, né, cara? Assim, que vai... é o primeiro encontro com a situação ali de infração da lei e tal. A polícia civil tem a sua importância, né? Eu gosto de falar que a polícia civil é extremamente importante, contudo, vai ali pela vertente da investigação, né? Aquele negócio depois que o crime já aconteceu e tal. E eu sempre gostei desse negócio do primeiro contato ali, né? Do flagrante. Isso, do flagrante. De lidar ali cara a cara com bandido ali na hora do pega pra capar mesmo. Você tá doido. É aquele negócio da adrenalina. O serviço policial militar, cara, é muito adrenalizante, assim, cara. Tanto que, igual eu que tô de férias, a gente fica sentindo falta, bicho, daquela adrenalina, né? Então, assim, eu sempre admirei por isso, de ser aquela instituição que, quando todo mundo tá correndo daquele problema, a gente tá indo no sentido contrário, tá indo em direção ao problema. E sempre foi, assim, latente mesmo no coração, sabe? Aquela vontade, e depois que eu entrei e senti aquela adrenalina, moço... E se os caras te ligassem, você tá pronto. Pronto.